Eduardo Oliveira, né? A fada expressiva, me faz um favor Fica com o bumbum tremer Fica com o bumbum tremer Fica com o bumbum tremer Tá começando mais uma sequência do descontrole da cintura E a eduda mostra o poder da sua bunda Em cima da cama, no quarto gelado, com a porta fechada Ela pede que PORRI, PORRI PORRI Eduardo Oliveira, né? A fada expressiva, me faz um favor Fica com o bumbum tremer Fica com o bumbum tremer Fica com o bumbum tremer Tá começando mais uma sequência do descontrole da cintura E a Eduda mostra o poder da sua bunda Em cima da cama, no quarto gelado, com a porta fechada Ela pede que porri, 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 porri Fala galera, gostou do vídeo novo? Já aproveita, se inscreve aí, curte, compartilhe, comentem Vou deixar o link do meu curso de dança aqui no comentário fixário Pra você que quer aprender a dançar do zero Lá ensina tudo passo a passo E pra você que é professor de dança também Que quiser usar as minhas metodologias nas suas aulas Esse curso aí é ótimo, beleza? Vamos que vamos, vem dançar com a gente E vamos pro próximo vídeo